O auditório da Prefeitura de Dias d'Ávila ficou lotado durante a cerimônia de juramento à bandeira com parte do protocolo de dispensa do Exército Brasileiro, junto ao comando da 6ª Região Militar. Esse documento que vai ser pego futuramente, ele é muito importante para todos os jovens que completam 18 anos, né? Que realizaram o alistamento. Então esse documento serve para poder tirar passaporte, emprego, faculdade e demais coisas futuramente. Então é de obrigatoriedade de todos os jovens do sexo masculino se alistar, jurar a bandeira e ir logo após pegar o documento e estar quitte com as suas obrigações militares. Mesmo não seguindo a carreira militar, os mais de 100 jovens presentes demonstraram o sentimento de patriotismo. A promessa está sempre pronta a cumprir com as minhas, obrigações militares, Inclusive ele atender A provocação de emergência É um momento muito importante para todo jovem que se completa a idade de estar fazendo o alistamento para o Exército Brasileiro. Então esse momento é muito importante, que está uma consciência que está sendo na nossa mente também, para a nossa orientação sobre a questão dos símbolos nacionais, sobre a questão da importância desse documento para nossos dias a dia. O certificado de reservista, documento conquistado com a dispensa militar, é de suma importância para a retirada de outros documentos, como explicou o Tenente Barbosa. É importante porque o cidadão, ao completar 18 anos, ele tem por obrigação fazer o seu alistamento militar. E esse evento, ele culmina com o final do alistamento militar, onde o cidadão recebe o seu documento final. Então, após o juramento da bandeira, ele finalmente vai receber o seu documento, que vai levar o resto da vida. E esse documento, ele precisa de várias coisas o tempo todo no seu tempo de vida. Então, seja para tirar um passaporte, seja para aposentadoria, para tirar tiro de eleitor, para tomar posse em cargo público, para poder ser contratado por uma empresa. Autoridades políticas municipais acompanharam a solenidade e exaltaram a importância do ato cívico. Hoje começa um novo capítulo na vida desses jovens. Na hora que eles fazem o alistamento, aqui não existe unidade militar, então são dispensados automaticamente, mas recebem o seu certificado de dispensa e que, através desse certificado, aqui vem emprego, título de eleitor, um passaporte, inscrição numa faculdade. A importância desse evento aqui, como eu falei, é um novo capítulo na vida de cada um, com um documento que vai servir para eles o resto da vida, inclusive na hora de se aposentar. A importância é a gente ascender nos nossos jovens o amor à pátria, a responsabilidade, a disciplina, o compromisso de honrar o nosso país. Então, é um evento que não vinha acontecendo há algum tempo. A gente está na pandemia, muitas cidades também, muitos gestores não dão atenção ao grito de guerra. E o nosso prefeito, graças a Deus, tem esse olhar. De suma importância, como o prefeito falou e o tenente Barbosa, é algo que tem que deixar registrado e eles têm que ter a responsabilidade de guardar esse documento, porque vai ser útil em determinados momentos. E como o prefeito também sinalizou aqui a vontade dele, a intenção dele de aqui ter um tiro de guerra. Bom, este é um momento importante, certo cívico do município, para os jovens da nossa cidade, onde formamos quase 400 jovens com idade de 18 anos. E parte deles hoje estão recebendo os seus certificados. E a luz piranga mais despácida, de um povo herói do gado retumante, e o sol da liberdade, raios fúdidos, brilhou no céu da pátria nesse instante.